Em Aracruz, uma área de manguezal correspondente a 600 campos de futebol totalmente destruída, o que aconteceu? Alguns fenômenos combinados explicam a devastação. A baixa quantidade de chuvas diminuiu a vazão dos rios Piraquiaçu e Piraquemirim, que passou a ser diferente de quando o manguezal nasceu. O mangue passa a sentir o problema, porque eleva a água doce até as folhas das copas por uma pressão que acontece pela salinidade da água. Quando ela está alterada, a água não abastece toda a planta e as árvores morrem. O mangue já estava frágil, até que em 2015 não resistiu a uma chuva de granizo em comum para a região. Era para o mangue ter se regenerado naturalmente em até seis meses. Mas anos depois, isso ainda não aconteceu, porque os tecidos que geram novas folhas estão mortos, impedindo o rebrotamento. O que pode ser feito, então? A natureza vai precisar de uma forcinha com o plantio de mudas. Órgãos municipais e pesquisadores buscam por investimento financeiro, já que a estimativa é que o processo de recuperação custe cerca de R$ 620 mil. A vantagem para as empresas que toparem é que poderão usar a área como estoque de assimilação de carbono e pedir compensação financeira no mercado de carbono. Com a preservação, todo mundo sai ganhando. Com a preservação, todo mundo sai ganhando.